Este programa tem classificação indicativa livre. A dança ao lado do teatro e da música é uma das principais artes da antiguidade. E nesta edição do Caldo de Cultura, ela está em evidência. Eu estou aqui na Casa Hoffman, em Curitiba, sede do Centro de Estudos do Movimento e que em abril se transformou nos principais palcos para a Bienal Internacional de Dança. Confira! A dança é a arte de mexer o corpo por meio de uma cadência de movimentos e ritmos. Desde 1982, no dia 29 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Dança, instituído pela Unesco. Nesta semana, a dança envolveu a capital paranaense com a Bienal Internacional de Dança. Você tem que ter um momento na cidade para criar visibilidade para a dança, que a dança se torne visível. Então, você tem que ter um evento forte e que se torne um calendário dentro do calendário cultural da cidade. Então, naquele mês, naquele período, terá a Bienal Internacional de Dança. E a cidade vai se adaptando a isso. O público da dança e o público que ama a dança também. Então, a ideia é isso, que agregue todas as informações com grupos profissionais, estudantes, público leigo mesmo, que o foco e o mote sejam a dança. Os grupos que foram indicados para participar, nacionais e internacionais, qual foi o critério? A gente procurou muito trabalhar com as agendas, principalmente as internacionais e nacionais, que é uma dificuldade de pauta dessas companhias estarem livres para poder trabalhar. Ou virem para o Brasil, qualquer coisa assim. Mas o critério foi de início. A gente não tinha muitas datas e palcos. E a gente também tinha a ideia, que está sendo também trabalhada, de ir com flashes nas ruas. Então, você tem que pegar companhias que teriam flexibilidade, que não podem pôr sapatilha de ponta, mas pode ser um tênis, um sapato. O que seria para trabalhar também nas ruas com essas apresentações flestas. Então, houve um critério de espaços e também de disponibilidade do que poderia ser feito nas ruas. E agora você vai conhecer a Testra Companhia de Dança da UFPR, uma das indicadas para participar da Bienal. O espetáculo escolhido pelo grupo foi só em Acapulco. No ensaio, toda atenção é fundamental. Disciplina e dedicação são peças-chave para que mais um belo espetáculo fique pronto. Num dos palcos da Bienal Internacional de Dança, a Testra vai apresentar a obra só em Acapulco. A coreografia é uma leitura aberta da estética brestiana. O exílio, a solidão, são elementos presentes no espetáculo e nas obras de Brecht, que já foi exilado e escreveu boa parte de seus textos no período de uma Alemanha pós-guerra. Quando nós começamos a pensar na questão da ideia do conceito coreográfico, resolvemos não optar em trabalhar nos conceitos de Brecht, e sim de como seria a emoção do próprio Bertold Brecht, estando numa situação de exílio em Nova York. Falar do alemão Bertold Brecht não é uma novidade para o grupo. O espetáculo já foi apresentado no ano passado, numa das comemorações de aniversário da Testra. E também, o conceito de dança moderna de origem germânica é a principal influência da companhia. A Testra foi criada em 1981. Nesses mais de 30 anos de história, a companhia se dedicou à pesquisa e ao ensino da dança moderna. Não é um estilo de dança, e sim uma técnica de dança formativa. Então nós criamos uma estética toda especial para a Testra, que é a LIA. A técnica de dança moderna, mais os conceitos da dança teatro, então a gente chega a um resultado muito legal, que é muito particular, da Testra. Desde a década de 80, a Testra já era reconhecida nacionalmente por conta das participações em festivais de dança nacionais. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu um trabalho de dança moderna com elementos do teatro, do simbolismo e dos signos da pós-modernidade. No ano passado, em homenagem aos 30 anos do grupo, alguns espetáculos especiais foram criados. Arthur foi um deles, coreografia que abriu as comemorações do 30º aniversário da companhia. Outra obra de destaque foi Diacronia. No palco, a Testra apresentou remontagens coreográficas que marcaram a primeira fase do grupo. E o espetáculo Valsa nº 30, coreografia baseada na obra de Nelson Rodrigues, Valsa nº 6. Para o diretor da Testra, a indicação para a Bienal ajudou a coroar as comemorações. Ter o privilégio de participar de uma Bienal importante, onde vai reunir grupos da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, e alguns grupos de Curitiba. E nós fomos escolhidos. Para nós, isso é uma honra. E mostra que a Testra está muito bem situada no cenário da dança no Brasil e no mundo. E esse reconhecimento vem coroar esses 30 anos de trabalho. Muitos grupos curitibanos, companhias curitibanas. Isso é muito importante ressaltar também, né, Elio? Sim. E assim, nós temos quatro internacionais, quatro companhias internacionais, quatro companhias que eu digo nacionais, que não são locais aqui, paranaenses ou curitibanas. Mas a grande maioria é daqui. É mais de 15, 12, 15 companhias só locais, daqui de Curitiba. O aprendizado, a troca de experiências também são dos focos da Bienal Internacional de Dança. Por isso, mais de 30 oficinas foram realizadas. Nós vamos conferir algumas delas. A música tema do filme Moulin Rouge embalou os passos dos alunos dessa oficina de jazz. Coreografias ensaiadas e sincronizadas, mas também passos improvisados e soltos. O que vale é colocar para fora, por meio da dança, o que se sente lá dentro. E isso esses bailarinos sabem fazer com categoria. A oficina de jazz fez com que os alunos pudessem se sentir, por alguns minutos, dançarinos de um espetáculo da Broadway. E não é para menos. Com a animação desta professora, não tem como deixar a imaginação solta. Petra, da aula de jazz há mais de 20 anos. Eu peguei pessoas muito interessadas em entender um pouco mais do seu corpo. O nosso projeto é baseado nisso. A gente trabalha com a questão do jazz Broadway, trazendo bem aquela coisa do artista completo, que canta, dança e representa. Infelizmente, aqui o tempo foi curto, mas deu para trabalhar muitas coisas, deu para dar muitos toques e entender que existem muitos mais bailarinos por aí que querem entender do seu próprio corpo e querem saber até onde o movimento pode ir dentro dessa coisa da arte, saber cantar, dançar, representar. E o jazz contagiou mesmo uma das salas da Casa Hoffman. Os bailarinos que participaram da oficina saíram da aula com o gostinho de Quero Mais. A gente está acostumado a fazer jazz com o professor da gente, enfim. Aí quando a gente vem fazer aula de jazz com uma outra professora, é uma outra linguagem, uma forma de sentir um movimento diferente. Isso acaba engrandecendo a gente como bailarino, né? Eu achei que as sequências prontas, mais técnicas e tudo mais, vim aqui e vi que é só interpretação, carão, Broadway mesmo, sabe? Do jazz para a dança experimental, a americana Amy Secada, uma das integrantes do Brazilian Groove, ministrou uma das oficinas da Bienal. Os alunos foram convidados a fazer uma aula onde a arte de se expressar deu origem às mais belas coreografias. Amy mostrava algumas técnicas. Os alunos seguiam atentos às orientações da bailarina. Olhos nos olhos, focados no parceiro, eles foram criando coreografias e sequências de passos. Superaram-se, experimentaram. Não é técnico, mas é sentimento. Mas é quando você não é pensamento de nada e sente a energia no seu corpo, essa é a dança, a verdadeira. Isso é bem importante para a dança, a gente sente isso, porque sempre tem técnico, técnico, técnica, linha, isso, isso, faz assim, faz assim, esse é errado, esse é certo. A dança não é isso, não é isso. Isso é importante para mim, para o trabalho com esses dançarinos, mas para ajudar eles a explorar corpos deles, e explorar mais a mente, a energia e outros sentimentos de dança. O Brazilian Groove é um grupo paulista que apresentou na Bienal de Dança o espetáculo A Vertente Única. Acho que a Vertente Única é bem experimental. Está a dança urbana, mas com história. Todos os dançarinos têm técnicas de b-boy, outros estilos de rua, mas nós queremos fazer alguma coisa com história, com um ponto mais pesado, só para clarificar alguma coisa na vida. Por que as oficinas? Está em torno de umas 30, 32 oficinas, desde dança clássica, balé clássico, contemporâneo, hip-hop, dança de salão e videodança. A gente procurou fazer uma Bienal bem eclética, diversa, que atenda a vários estilos e públicos diferentes. E não poderia ser também com iniciantes, tem que ser pessoas que já estejam trabalhando algum tempo com dança, porque os professores são os diretores e coreógrafos das próprias companhias. E assim, os diretores são muito bravos. Não, mas no sentido assim, eles podem inclusive afastar uma pessoa que nos esteja acompanhando, ela fica só como ouvinte, mas a ideia é para os que já estão trabalhando puxar essa qualidade de trabalho e ter contato com os profissionais que vêm. As oficinas, elas são ministradas aqui na Casa Hoffman. Explica para a gente qual o foco aqui da casa, os centros de estudos, como ele funciona. É o seguinte, tem oficinas acontecendo na sala do Balé Teatro Guaíra, uma sala grande que tem piano, que é para os balés clássicos e algumas coisas de contemporâneo, algumas oficinas de contemporâneo, e outras aqui de manhã à tarde na Casa Hoffman. Essa casa foi criada em 2003 com o intuito de ser um espaço da dança na cidade de Curitiba. Durante o ano, a gente tem trabalhos com os editais de pesquisa em dança, que tem alguns projetos de bolsistas, e também com alguns trabalhos de produção em dança. E alguns convidados que vêm fazer apresentação aqui em oficinas avulsas. Então, às vezes a população passa aqui na Avenida Memorial e não conhece a casa, mas nós estamos aqui sempre atendendo a dança e o público que irá prestigiar os trabalhos locais. De dois em dois anos, então, vamos ter a Bienal, certeza? Eu espero que sim. Nós começamos muito bem, a Bienal muito forte. E eu aguardo em 2014, continuemos o projeto. E além da dança em Curitiba, também está rolando muitos espetáculos, exposições que valem a pena conferir. O golpe militar do dia 1º de abril de 1964 repercutiu na resistência estudantil e em movimentos artísticos contra a ditadura. Opositores ao regime chegaram a ser presos ou ficaram desaparecidos. A mobilização social da época suscitou na campanha direta já, que pregava o voto direto para presidente e, consequentemente, o fim de um país comandado por ditadores. Esta exposição é uma sequência do Fórum Paranaense pelo resgate da verdade, memória e justiça que aconteceu na UFPR. Aqui, o visitante tem a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre os 21 anos de ditadura no Brasil. Para que possamos trazer para as novas gerações um conhecimento maior desse período. E tem muita gente que até hoje não tem uma compreensão completa desse fenômeno no país. E é importante que a universidade, como um espaço da dialética, um espaço do debate, ajude a fazer o resgate dessa história. Para que jamais se repita uma ditadura em nosso país, de que tipo for. Está em exposição no salão principal do Museu Oscar Niemeyer, a mostra Poti de Todos Nós, composta por mais de 800 itens da produção de um dos artistas mais expressivos do Paraná. A exposição reúne desde os desenhos de infância até gravuras e outros desenhos que Poti produziu ao longo de sua trajetória artística. Poti de Todos Nós fica em cartaz no Museu Oscar Niemeyer até o dia 5 de agosto deste ano. Bom, agora você vai conhecer o Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná. O Musa foi criado em 2002 e fica no prédio histórico da UFPR. Por ano, o museu recebe diversas exposições de artistas renomados e também realiza trabalhos com o conhecimento acadêmico. Nós trabalhamos junto com estudantes de arte e o restante da comunidade universitária, o restante nesse sentido de que principalmente com os alunos de artes. Nós recebemos propostas de exposição que falam de várias disciplinas, várias áreas de conhecimento, baseado sempre em arte. Está em exposição no Musa a Mostra Amazônia Viva, composta por 30 obras do artista plástico e defensor do meio ambiente, Tirietê Castinauá. Essa era a temática da vida dele, era o objeto de vida dele, era compartilhar com as pessoas, primeiro brasileira, ele sempre foi muito claro com isso, e ele queria que os brasileiros primeiro soubessem, depois outras pessoas do mundo, soubessem do que está acontecendo dentro do nosso país, por detrás da cortina verde que é a floresta amazônica. E, em primeiro plano, ele começou mostrando a injustiça social. Depois ele começou organizando uma forma de organizar sindicatos e organizar aquelas pessoas de uma forma mais consciente para lutar de uma forma, digamos, oficial. E aí ele percebeu que aquela luta que ele tinha de militância, de sindicalismo, de tudo, não estava tendo tanto êxito como teria se ele desse o grito dele através da arte. Então, por isso ele começou a fazer, ele resolveu se empenhar mais na arte. E, além de abrigar exposições, o museu também possui um acervo com cerca de 200 obras de arte. Parte delas fica aqui no Musa. A outra parte enfeita os prédios e gabinete dos campos da UFPR. E, a partir desta semana, em cada edição do Caldo de Cultura, você vai conhecer algumas ou uma dessas obras de arte. Esse foi um trabalho que começou pelo professor Fernando Bini e combinou com o trabalho da Maria José Justino, como pró-reitor, e do Ciozins, como coordenadora de cultura, que eles começaram a realizar um trabalho já administrativo de forma à criação do Museu de Arte da UFPR, do Musa. E a gente teve a catalogação das obras que nós tínhamos na universidade, que foram doações de artistas, aquisições de prêmios do Salão Paranaense, um acervo de obras que veio da Delegacia do MEC, extinta, e veio para cá, nós assumimos esse acervo. E, com a criação do Musa, nós recebemos doações de artistas, com a intervenção da professora Maria José Justino, pró-reitor à época, dos artistas, do Ciozins, que é o professor Fernando Bini, Ricardo Carneiro, uma série de professores que trabalharam em função da criação desse acervo, a consolidação do acervo da UFPR, o acervo artístico da UFPR. O acervo artístico não fica somente no Musa, né? Está espalhado e ele está em diversos campos? Exatamente. Essa é uma das características do nosso Museu Universitário, é que nós temos muitas obras espalhadas nos diversos campos da universidade. Nós temos uma parte aqui na reserva técnica, algumas obras na reserva técnica, e as outras ficam em gabinetes, salas de atendimento, em outros locais importantes da cidade, que a universidade está presente. Inclusive, nós temos murais, murais importantes que estão em painéis importantes que estão no hospital de clínicas e outros no setor de administração da universidade, no centro politécnico, e outro está no CIMEPAR, também que é uma das obras mais recentes nossas, de um painel do Puti que fala do tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Da dança para o cinema, Marta e Machado agora vai falar sobre o filme Os Vingadores. Duas estréias este fim de semana, dois filmes de ação. O primeiro deles, Anjos da Lei, que é a versão para cinema de uma série de televisão dos anos 80, mais precisamente de 1987, uma série que lançou na época o jovem Johnny Depp. Agora, temos uma versão para cinema, o papel que foi do Johnny Depp na série de TV é do Jonah Hill, que emagreceu um pouco, entrou em forma, e ele, junto com um colega, terminam sendo contratados pela polícia e são recrutados para uma missão bem especial. Eles têm que se matricular numa escola, infiltrados, como alunos dessa escola para investigar uma nova droga sintética que tem sido comercializada a partir dessa escola. E eles, que não foram aqueles melhores alunos, não foram, assim, os mais populares, os mais queridos, reencontram todos esses problemas que tiveram no passado, só que agora a realidade é outra. Eles tiveram treinamento na polícia, eles sabem como se defender, mas eles têm também uma missão. E, em alguns momentos, o filme, que mistura a ação policial com comédia, brinca com toda essa questão da popularidade, do se sentir inserido no contexto social, aliado àquela missão que eles têm que levar a cabo como policiais. O filme chega às celas esse fim de semana e é bem divertido, tem todos aqueles elementos para agradar aqueles que querem uma aventura com toques de humor. E o outro grande lançamento desse final de semana é o aguardado filme dos Vingadores, um filme que já vem sendo preparado, gestado há quase seis anos, desde que a Marvel começou a produzir de uma maneira mais organizada e sistemática adaptações das suas histórias para o cinema, que ela planejava fazer um filme com o supergrupo dos Vingadores. Antes disso, ela preparou terreno com os filmes solos de vários dos seus heróis, primeiro tivemos o filme do Homem de Ferro, tivemos mais tarde o Homem de Ferro 2, tivemos o filme do Hulk, tivemos o do Thor e também o do Capitão América, que são os heróis que compõem nessa história o grupo dos Vingadores. Então, todos esses filmes que foram feitos com os heróis avulsos entre 2008 e o ano passado, funcionaram como um prelúdio para essa grande aventura que é o filme dos Vingadores. E muita gente pode até imaginar, será que vai funcionar tanto os super-heróis juntos, tantos atores juntos, com muitas tramas acontecendo simultaneamente? O filme funciona muito bem. Ele é dirigido pelo Joss Whedon, que é mais conhecido pelos trabalhos que fez em televisão, principalmente as séries Buffy, A Caça a Vampiros e a série Flyer Fly. E ele também tem uma grande experiência com histórias em quadrinhos. Ele já escreveu muitos roteiros para a história em quadrinhos, foi um dos roteiristas do primeiro Toy Story. Então, é um cara que está bem habituado com esse universo. E ele conseguiu algo que parecia impossível no filme dos Vingadores, conseguiu dar espaço para todos os heróis, todos têm o seu momento, não há esse conflito de egos dentro da história, cada um deles encontra o seu momento para brilhar. E fez uma história com muita ação, com muitos efeitos, todos bem inseridos na trama e com muito humor também, algo que é muito comum nas histórias em quadrinhos da Marvel, que ele conseguiu resgatar também para esse filme. O filme é a primeira grande surpresa do ano em adaptações de universos de super-herói e superou todas as expectativas. O filme é muito legal, é bem divertido e o melhor, ele funciona tanto para quem já conhece bem o universo das histórias em quadrinhos que envolvem esses heróis, como também para aqueles que nunca ouviram falar de nenhum deles. Então, é uma boa pedida também aos Vingadores e aqui no encerramento você fica com o trailer do filme. Até a próxima semana. Você foi criado para ser governado. No final. It will be every man for himself. It will be every man for himself. What do we do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people so that when we needed them they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? A genius, billionaire, playboy, philanthropist. If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Dr. Banner, your work is unparalleled and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Thanks. E o Caldo de Cultura termina aqui. Gostou do programa? Para rever esta e outras edições é só acessar o tv.ufpr.br Até semana que vem. E o Caldo de Cultura